Salve, salve galera, estou aí pra mais um vídeo. Galera, hoje, primeira vez indo ao mercado. E mano, tem uma loja aqui que já me incentivou a fazer esse vídeo. Que vocês vão ver, mano, o valor dos videogame aqui no Portugal. Mano, é surpreendente, cara. O valor me motivou a fazer esse vídeo agora, vocês vão ver. Só olha, vocês vão ver, mano. Tem o meu irmão aqui fazendo umas comprinhas. Hoje é um vídeo, primeira vez indo ao mercado, mano. Eu vou chegar aqui só e gravar só a vitrine, só pra vocês verem o valor, rapidinho. Mano, eu tô quase comprando um PS4, cara. Mas eu vou juntar e comprar um PS5, tá ligado? Vamos ver se eu posso gravar a vitrine aqui. Olha o valor do PS5, mano. 449 euros, mano. Olha o PS4, 250, mano. E eu tô com dinheiro aqui, eu tô com 280 euros, mano. Tô quase levando um PS4. Sério. Olha o... Olha o PlayStation VR, velho. Olha o Nintendo, mano. Olha isso, olha o Lulu. 449 euros, mano. Aquilo ali, tá vendo? É 2 mil reais no Brasil. 225. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Olha o preço das coisas aqui. Na moral. 4.700. Vou ver que dá 2.500. Só não vou levar o PS4 porque eu vou comprar um PS5. Vou esperar. Vou trabalhar uns dias aqui, eu vou comprar um PS5. Primeira vez no mercado. Olha o lugarzinho, como é que é. Top, né? Massa, velho. Massa demais, mano. Olha isso, família. Celular. 149 euros, Nuno. Aqui é o paraíso das coisas, velho. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Não tem como não, mano. Olha o iPhone, 325 euros. O iPhone 11. O iPhone 11, 325 euros, mano. Cara, vamos lá, velho. Mano, olha isso. Olha o notebook, cara. 225 euros, cara. Olha esse notebook aqui. É semi novo, usado. Mas mesmo assim, cara. Não tem como não, mano. Mas não tem como não, cara. Se eu tivesse uns mil euros aqui na conta, eu já ia levar um PS5 e notebook. Gostei dessa loja, velho. Quando eu ia receber, eu vim, cara. Comprar um PS5 com computador. Olha o monitorzinho, 89. Recebeu o primeiro mês. Recebeu o primeiro mês, eu vim comprar um PS5 e um PC. Aí, ó. 149. Acho que vou comprar uma bota. Quantos que é uma bota? Entendeu? Só? Tô admirado, velho. Quase comprando... Quero trabalhar logo. Sério. Olha isso, cara. De novo, mano. Olha o PS5, velho. Caracelo, velho. Aqui é louco, Lulô. Aqui é o paraíso, velho. Aqui é o paraíso, família. Tendo contato, primeira vez com dinheiro de Portugal, mano. Para quem nunca viu, aqui é 10 euros. 20 euros. Aí, ó. Com 30 euros aqui, ó. Massa, né? Eu gostei, eu gostei. Achei bonito. Primeira vez, mano. Primeiro contato. E a Mercedes Donas aí, a do Lulô aí, ó. Braba. Braba demais. Família, mais uma lojinha aqui de celular. Olha o preço do iPhone. Acho que é o 14, mano. Provavelmente, ó. 650 euros. É semi novo, tá? Usado. Olha o preço. 330, 260. Mano, aqui é o foco. Uma loja de celular. Quem sabe um dia nós vamos realizar um sonho de vir cá comprar um celular aqui. Ó, Smartwatch, aquele relógio. 35 euros. 35, mano. Vou querer um... Ó, eu vou realizar um sonho de um iPhone aqui. É aqui na Europa mesmo. Porque no Brasil é... Tem que trabalhar e parcelar. Que é o paraíso. Samsung é barato, Samsung. Vou vir lá o Samsung que 125 euros. Que acho que 100 euros. 100 euros. Top, tá? Top a lojinha aqui, ó. Vendas, refrigerações, acessórios e cartões. Aqui é um salãozinho de cabelo. Eu vou cortar cabelo aqui quando vim. Cortar cabelo aqui. Você corta onde? Eu cortei em casa. Em casa mesmo? Ah, aqui é o foco, mano. Aqui é o foco das compras. Trabalhar e comprar. E guardar também, né? Que não é só comprar, né, mano? Tem que economizar. Mas o que eu não tinha no Brasil, Como um iPhone, Eu nunca tive no Brasil, Vou ter aqui. Aqui eu vou ter um iPhone. Aproveitar a oportunidade, né, Lu? Família, vamos comprar uma bota aqui pra trabalhar. Amanhã começa as obras. Essa aqui vai ser minha primeira compra aqui em Portugal. Essa bota aqui pra trabalhar. 44. No Brasil eu uso 42. Aham. Você vai levar essa aí, Lulu? Vou levar essa. Então é isso, então. Eu vou levar essa aqui. Fechou. 23 euros. Nós estamos no supermercado. Vamos ver aqui os preços de algumas coisas. Vem de água. Olha no Brasil. Calé, óleo, esses negócios assim. Refrigerante. Vamos ver as coisas mais importantes que uma pessoa precisa. Coca-Cola. 1,90. Barato, né? Vamos ver a cerveja, assim, velho. A cerveja. 1,79. 1,19. 1,59, mano. Uma caixa com 24 garrafas. Ó. 10 euros. 10 euros, mano. Ai, Nick. 14 euros a caixa completa. 24 garrafas. Caracolos. 14 euros. Você é louco, mano. Ó. 24 garrafas. Pra quem gosta de tomar uma. Pra quem gosta de ficar chapado. Suco. Valor de suco. Ó. 54 centos. Coca-Cola. Franguinho. 2 euros. Ó. 2 euros, mano. Franguinho todo aqui. Bom dia. Pô, família. Os primeiros dias aqui. Eu tô curtindo muito, cara. Ó. Batatinha. 2 euros. Uf. 1,25. Batata frita. É. Batatinha. 1,25. 1,25. 1,90. 1,80. 1,80. Ó. O macarone. Isso é louco, mano. É um paraíso, velho. Isso. Macarrão 1,19. Barato. 1,80. Barato, velho. Olha lá. 1,83, cara. Tô paginado com os valores das coisas aqui, né? Arroz tem vários preços. 1,19. É esse aqui. Arroz. 1,19. Vários preços. Vários preços. Varia. Óleo. Óleo. Azeite. Azeite. 1,79. Aqui não. Litrão de óleo aqui, ó. Não é óleo isso aqui? É. 5 euros. Ó. 5 euros. Olha o tamanho disso. 3 litros. 5,19. Aqui, ó. Aqui é o vinagre. 5,900. Tempero. Olha o preço das coisas. Aí, ó. Pra quem já não gosta de cozinha, ó. Já tem aqui já barato, ó. Feijão preto cozido, ó. 1,19 os feijão. Aí, ó. Pra quem já, tipo, vai acampar em algum lugar. Mano. Paraíso, véi. Leite, 84,100. Isso é o quê? 78,00, mano. Leite. 78,00, mano. Caraca, ele já. Top demais, mano. Biscoito, ó. 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 Inviso o salário daqui, mano. Aqui é barato as coisas, cara. Ó o papo aqui que ficou fechado. 2,59. Aí, o bacalhau. 10 euros, mano. Bacalhau. 10 euros o bacalhau, mano. Fecharia. Tá. Cara, é a caixa de iogurte. Quantos? 1 euro. 1 euro? 1 euro, mano. 1. No Brasil, 1 desse aqui é 5 reais. 1. 5 reais. Então, olha. 4. Ó, pão de forma. 2,34. Tem vários valores. 1,42. Mano. É surreal, mano. O preço das coisas aqui, cara. Claro que tem coisa cara, tem coisa barata também. Tem mais coisa barata do que cara aqui. Aqui é o pingo doce. Vamos olhar o preço do... Da flauda descartável, né? Como eu sou pai de família, tem que ver o preço da flauda. Aqui, ó. O preço das... Nossa, velho. Olha isso, cara. Preço das flaudas. A medida não é a mesma, mas é 4 euros. 4,99. 6,99. É média. Minha filha usa média, mano. Não, deixa eu ver. É, aqui mesmo. Média, 12,99. Um dia eu tenho que trazer minha família pra cá. Sério mesmo. É o uísque, né? Olha isso. 16 euros. Caracolos, mano. Olha o Martinho. 10 euros. Maratinho. Uhum. Minha família aqui é bom mesmo, tá? Ó, vinho. Vinho do Porto. 10 euros. Ó. 4,49. Para quem gosta de beber, tem mais vinho aqui, ó. Ó, carteirinha. Mais barato ainda, mano. Deixa eu ver se é vinho mesmo. É vinho, mano. E que vinho 1,99. Família, deixa o like nesse vídeo e comenta, mano. Porque, cara, em breve eu vou ouvir pra comprar um iPhone. Um PS5. Eu quero comprar o PS5. Minha meta aqui é comprar um PS5 com iPhone, um computador, notebook. E é isso, mano. Agora eu acho que eu não vou meter o pé. Então, vambora. Mas, caramba, eu tô paginado, velho. Ó, pra quem gosta de chocolate, ó. Tem vários valores. Várias marcas. Ó. Olha lá, o que é de 70 centímetros aí, ó. 60 centímetros, ó. Barrarado demais, velho. Pessoal com ansiedade de comer chocolate e até não querer mais. Né, não? Se eu vim cá, vai se matar no chocolate. Você gosta, né, de chocolate? Você gosta de um bolo. Fazer um bolo? Agora chegou a hora de passar as coisas aqui. Primeira vez que eu não vou passar nessa máquina aqui. Vamos ver se nós vamos conseguir. Vamos conseguir. Deixa eu ver. Por favor, remova o peso. Toque no ecrã para começar. Vamos ver. Aí, tudo isso aqui. 10. Apagar. Aí, o Pingo Doce fica nessa rua aqui, ó. Ali onde que tá caindo trancar a mulher ali. Família, vocês viram o preço das coisas aí, hein? Mano, fiquei impressionado. Eu acho que vocês também vão ficar impressionados com o valor das coisas. E, mano, eu quero comprar um PS5 em breve. Fica ligado aí, mano. Que eu vou comprar um PS5 aqui em Portugal. E é isso. Vou ficar por aqui, né? Porque o vídeo já gravei tudo que eu tinha que gravar aí. Eu queria gravar. E é isso, mano. Quem puder me siga no Instagram. Segue aí. Vou deixar o link na descrição, beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. É nóis.